Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Wallace Francis, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Extravagante, sim, esses criminosos como um todo, e vim aqui passar uma dica muito importante, dica relacionada ao tráfico privilegiado. Olha só, primeira coisa, tráfico privilegiado é tráfico. Na verdade, o tráfico privilegiado é uma causa de diminuição de pena do tráfico de drogas, então não deixa de ser tráfico de drogas, somente incidirá uma diminuição de pena na terceira fase de aplicação da pena, ok? O que o STJ entendia em relação ao tráfico privilegiado? Súmula 512. Olha, se é tão somente uma diminuição de pena, não deixa de ser tráfico, portanto, continua sendo crime equiparado ou assemelhado a hediondo. Súmula 512 do STJ. No entanto, olha o que o STF fez. O STF entendeu que quando incidir a causa de admissão de pena à privilegiadora, tráfico privilegiado, este crime, este tráfico privilegiado, não mais o será equiparado a hediondo, ok? Então, atualize o seu caderno, ponto importante de prova. Tráfico privilegiado não tem mais o seu caráter hediondo. Lembrando que ainda existe uma súmula do STJ nesse sentido. posição, por enquanto, de STJ e STF são diferentes. Lembrando também que o homicídio privilegiado não é crime de hondo, tampouco também não é o homicídio qualificado privilegiado, ok? Um abraço aí pessoal e até a próxima dica. Tchau.